Olá, aqui é o Dr. Fernando Freitas, da Odontologia Fernando Freitas. Como todos sabem, somos uma clínica especializada em implantes dentários. E pessoal, hoje eu estou aqui para falar de uma coisa que a gente está reparando lá na clínica, que eu acho muito interessante falar para vocês. Muitas pessoas não apoiam ou às vezes não prestam atenção em um familiar que às vezes perdeu um dente, que às vezes perdeu todos os dentes, que utiliza uma prótese, que usa uma dentadura. Essa pessoa geralmente se diz que está tudo tranquilo, que ela não se incomoda com aquilo, que ela não acha que talvez até fala que um implante dentário poderia ser até um exagero. Mas o que eu tenho de experiência lá na clínica é que muitas pessoas às vezes têm vergonha de conversar com seus familiares para pedir ajuda ou às vezes até para passar esse desconforto, porque a pessoa gosta de se sentir forte, orgulhosa e não demonstrar suas fraquezas. Porém, é muito importante que nós estejamos atentos a essas dificuldades que nossos familiares passam. Quantas vezes um filho vê seu pai passando dificuldade para mastigar uma carne, ou às vezes a sua mãe, que às vezes fica fugindo das fotos porque não quer sorrir para a câmera. Isso pode ser vergonha de seu sorriso ou até mesmo a dificuldade de mastigar aquele alimento preferido por causa da falta dos dentes. Muitos pacientes que chegam lá sempre apoiados de suas famílias têm uma recuperação muito mais rápida e são pacientes que se sentem muito mais alegres ao receber o tratamento. Durante esse ano, dezenas de pessoas estiveram em nossa clínica e levaram juntos seus familiares, seus amigos, que participaram dessa conquista junto com eles. E o momento da alegria, da entrega desse sorriso foi compartilhado por esses familiares. Então, se você tem um avô, um pai, uma mãe, um tio ou até mesmo um amigo que você já reparou que ele falta um dente ou que ele usa dentadura e que ele de alguma forma não se sente confortável, apoie esse amigo, mostre para ele esse vídeo, fale que existe como ter o seu sorriso de volta, como ter seus dentes fixos de volta e recuperar a alegria de sorrir e mastigar com conforto e segurança. Então, não perca tempo, traga seu familiar e venha você também conversar com a gente e saber um pouquinho mais sobre os implantes dentais. Um grande abraço e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí